A entrega dos alimentos foi realizada no memorial da Unifev. Ao todo, aproximadamente uma tonelada de donativos foi arrecadada durante a troca dos ingressos para o concerto de piano Memórias. Nós queremos agradecer imensamente essa atitude que essa docente teve e com tanta nobreza escolher e amparar essas entidades que necessitam nesse exato momento de uma ajuda solidária. Os alimentos foram doados para duas importantes entidades de Votuporanga e região que juntas atendem mais de 200 pessoas que estão dentro do espectro autista ou que possuem algum tipo de deficiência intelectual. As representantes das associações destacaram a importância dessa parceria para a continuação dos atendimentos. A gente tem muitos compromissos, a alimentação é um deles e pelo que eu estou vendo aqui é uma coisa muito maravilhosa, a gente está muito feliz com isso. Muito obrigada, é o que eu tenho a dizer, muito obrigada. A gente serve cinco refeições diárias para 200 pessoas. Então, toda ajuda, principalmente em alimentos, é sempre muito bem-vinda porque ela vai nos dar oportunidade de gastar menos e utilizar esses produtos e poder investir o dinheiro ou na melhoria da própria alimentação ou em outras coisas que a instituição esteja precisando. Ademais, é muito importante a atitude. Então, por exemplo, no caso aqui, a gente prestigiou um evento de altíssima qualidade cultural, musical, maravilhoso, né? E além disso, nós tivemos a oportunidade de contribuir, todos que fomos assistir, né? De contribuir com duas instituições que realizam um trabalho excepcional com os deficientes intelectuais aqui no nosso município. Para a coordenadora do Núcleo de Cultura e Arte da Unifev, professora Silvia Stipe, é sempre especial aliar boas ações aos eventos culturais. Ficamos felicíssimos, teatro lotado, mais uma apresentação cultural que tem o prestígio de trazer uma apresentação belíssima que emocionou a todos e como resultado uma quantidade expressiva de alimentos para duas importantes instituições de voto por ano. A idealizadora do evento, a professora e musicista Kelly Dourado, agradeceu a participação do público e falou sobre a escolha das entidades que receberam os alimentos. Muita gratidão, né? Porque muitas pessoas doaram além dos ingressos, então isso foi uma coisa que mexeu muito com a gente, né? Quase uma tonelada significa não só um sucesso no evento, mas também um sucesso para ajudar as entidades que a gente se propôs. O Ristal foi um sucesso, foi muito legal, as pessoas falando que gostaram e tal, e a gente já está pensando sim numa nova edição para o ano que vem.